Olá voar 737, tudo bem com vocês? Hoje mais uma vez a bordo do 737-800 Pátio de Guarulhos e para falarmos sobre as luzes da aeronave, certo? Quais são essas luzes e quais as funcionalidades dela e também em que momentos do voo nós vamos utilizar aí as determinadas luzes da aeronave são bastante opções que nós temos aí de luzes no Boeing 737 e nós vamos dar uma passada aí sobre elas, beleza? Então pessoal, vou passar agora aqui para o simulador e nós vamos dar uma analisada nas lights aí do Boeing 737 Bom pessoal, novamente como já comentei, Pátio de Guarulhos, certo? Aqui com o nosso Boeing 737 Primeira coisa pessoal, onde ficam as luzes no 737, os switches que nós vamos ativar essas luzes aí nas diferentes etapas do voo Então aqui no overhead panel, veja, essa parte aqui embaixo do overhead panel é toda a parte de luzes Claro, tirando aqui a APU e os engine start switches, né? Então nós temos os switches de luzes divididos aqui do lado esquerdo e os outros switches lá do lado direito, certo? Então eu vou fazer o seguinte pessoal, vou passar aqui para uma câmera melhor para nós vermos as luzes Olha, isso aqui então é uma câmera olhando o overhead panel pessoal, de baixo para cima, digamos assim, né? Então vamos lá, da esquerda para a direita, tá ok pessoal? Na mesma sequência que é feito aqui o scan flow das luzes Lembrando, né? Novamente, eu vou mostrar aqui uma visão mais ampla do overhead panel Que vai ser legal porque é o seguinte Então veja que aqui nós estamos olhando bem de baixo, né pessoal? Veja, tá aqui o EFIS, MCP, EFIS, as duas janelas da aeronave, né? Frontais E aqui em cima, todo o overhead panel Então lembrem-se que a sequência do scan flow é sempre de cima para baixo, certo? E da esquerda para a direita Então nós vamos vir sempre fazendo o scan flow na primeira coluna Na segunda coluna, passando, verificando se está tudo ok Na terceira coluna, na quarta coluna e na quinta coluna E por último nós viemos aqui também da esquerda para a direita, certo? Aqui embaixo verificando todo aqui a área que tem aqui os comandos das luzes da aeronave, beleza? Tirando essa parte central que justamente aqui nós temos, aqui nesse switch, a APU, certo? Aqui o engine start switch do motor número 1, engine start switch do motor número 2, beleza? Então nós temos as luzes aqui do lado esquerdo e as luzes do lado direito Então vamos lá, pessoal Vou só voltar o zoom aqui que vai ficar mais fácil de nós verificarmos cada uma delas Primeiro aqui na esquerda então nós temos as landing lights, certo? Bom pessoal, as landing lights, como o nome já diz, são utilizadas aí para decolagens e pouso da aeronave E essas luzes do lado esquerdo, elas são, se formos fazer uma comparação aí, né? Elas seriam a ideia da luz que nós temos aí nos nossos carros, né? A ideia é realmente de iluminação E as luzes aqui do lado direito já tem mais uma noção de navegação E um pouco aqui também, digamos, de manutenção Depois eu vou explicar as luzes lá do lado direito Então vamos lá, as luzes do lado esquerdo A primeira delas aqui que vamos explicar são as landing lights Nós temos as fixed landing lights e as retractable landing lights, certo? Bom pessoal, as fixed landing lights, elas vão... Vou começar aqui por etapa de voo, vamos dizer que vamos iniciar um táxi, né? Então nós temos aqui as taxi lights, que elas têm a posição off e on, certo? É um switchzinho, basta você acionar ele, ligar e desligar, é normal, né? Então, posição on e posição off É um switchzinho que basta você jogar ele aí pra frente e pra trás, né? Lembrando que tudo na filosofia Boeing que está pra frente está ligado Tudo que está pra cima ou pra trás está desligado, certo? Então, taxi lights, pessoal Bom, a taxi light, ela vai ser utilizada e ela fica lá no trem de pouso de nariz, né? Ela vai ser utilizada sempre que formos dar início a um táxi, né? Iniciar o táxi da aeronave, perfeito? Tanto se for de dia ou à noite, ok? Então isso é muito importante, pessoal A taxi light é uma luz que ela sempre será acionada Assim que a aeronave for iniciar o movimento, né? O movimento ela será acionada Então tanto de dia quanto à noite Então o comandante, nesse caso será o comandante, né? O left pilot seat, porque ele que consegue fazer o táxi da aeronave Somente ele tem o tiller, né? Consegue controlar a aeronave em solo Então o comandante ao iniciar o táxi irá pedir taxi lights on E o primeiro oficial vai ligar aí a luz do táxi e dar início ao táxi Lembrando, pessoal, uma ressalva aí sobre a luz do táxi Que quando você estiver, após o pouso, estiver se dirigindo ao pátio de aeronaves E você estiver já alinhando com o finger, né? Digamos assim, o gate Que você estiver sendo balizado Então você pede aí taxi lights off Justamente para não ofuscar lá a visão do balizador Certo? Do marshaler, né? Então, isso é muito importante, tá? Então a hora que você alinhou com o finger, né? Que você está seguindo aí as instruções do balizador Tanto à noite quanto de dia você vai pedir taxi lights off Então, basta vir aqui o primeiro oficial e Clack! Jogar o botãozinho pra cima, taxi lights off As runway turn off lights, pessoal Elas auxiliam aí, diferentemente das landing lights Elas têm um foco, né? Um pouco mais direcionado para as laterais da aeronave Certo? Como é que eu posso explicar? Elas auxiliam nas curvas, né? O facho de luz, ele não vai ficar tão pra frente Certo? Ele vai ficar um pouco direcionado para as laterais da aeronave Então, elas podem ser utilizadas aí para auxiliar na visão Principalmente durante a noite Ela é opcional Então, ela tem do lado esquerdo e do lado direito E também opção on e off Beleza! Aqui então nós viemos para as fixed landing lights As fixed landing lights, pessoal Elas vão ser utilizadas aí Ao estarmos autorizados a decolar Certo? Durante o dia e durante a noite Então, fixed landing lights on Tá ok? E elas vão ficar acionadas aí até 10 mil pés Ao passar o nível 1.00 Então, elas serão desligadas E em descida Ao passar o nível 1.00 Elas serão reacionadas Até aí o pouso da aeronave E livrar a pista E também, ao passar, no caso Vindo para pouso Ao passar aí a decision altitude Serão ativadas as retractable landing lights Certo? Então, ao passar a DA A decision altitude, né? Os mínimos O Pilot Flying vai confirmar Que vai pousar, né? Ele vai informar landing E vai pedir all lights on Então, o Pilot Monitoring vai vir aqui Ela tem uma barrinha aqui em cima, vejam? Que para você não ficar ligando luz Luzinha por luzinha, digamos assim, né? Basta você apertar essa barra, ó Ela é uma barra mesmo, né? Uma molinha, uma dobradiça, ó E ela vai jogar todas as luzes para baixo Então, basta você vir ali em cima E puxar a barrinha Quando escutar o all lights on E todas as luzes serão ativadas aí para pouso Beleza? Então, essas são praticamente as luzes da esquerda, pessoal Legal! Agora as luzes aqui da direita Vejam então que nós temos Primeiro, a logo light, certo? Que só é utilizada à noite Certo? Então, depende aí de política da empresa Tem empresa que utiliza a logo light até 10 mil pés Depois desliga Tem empresa que utiliza a logo light até o cruzeiro Certo? Depois, ao atingir o nível de cruzeiro Desliga a logo light E depois, em descida Ao iniciar a descida Vai colocar a logo light em on Ou a empresa que só usa até 10 mil pés Ao em descida passar o nível 1 no 0,0 Vai botar a logo light em on Aqui uma muito importante, pessoal Essa é bem interessante Que é a Position Strobe and Steady Ela já fica na posição steady, pessoal Desde a aeronave em solo Por quê? Elas são as luzes de navegação Aquela luz vermelha na ponta da asa esquerda E a luz verde na ponta da asa direita Certo? Então, aqui são as luzes de navegação Basta estar na posição steady E a aeronave precisa estar aí com uma fonte AC de energia Certo? Para poder já ter suficiente energia Para abastecer essas luzes Então, ou com a APU ligada Ou com a GPU conectada A Ground Power Unit Você já poderá colocar aí na posição steady E ela fica sempre Tanto de dia quanto de noite Lá a luzinha vermelha e verde Depois, existe Colocando para cima A posição strobe and steady A strobe and steady, pessoal A strobe, no caso, né Ela vai ser ativada aí Quando a aeronave, então Ingressar na pista Ao ingressar na pista Será, então, jogado para strobe and steady E durante todo o voo Até a aeronave livrar a pista Essa luz estará aqui na posição strobe and steady O strobe é lá na ponta da asa, né Aquela luz que dá aquelas piscadas brancas, né E também lá na cauda da aeronave Beleza? Anticolision Então, a anticolision, pessoal É uma luz muito importante Ela é utilizada aí Desde quando você for iniciar Ou uma movimentação da aeronave Ou um acionamento de motor E até os cortes do motor O corte dos motores da aeronave, né Ela informa para o pessoal de solo Que a aeronave irá entrar em movimento Ou acionar os motores Então, você Ela é aquela luz vermelha, né Tanto na barriga quanto em cima da aeronave Ela é tipo um farol giratório, assim Ou em algumas aeronaves ela só pisca, né Então, ela vai, é muito importante E vai informar aí para o pessoal de solo Que a aeronave vai entrar em movimento Ou vai ser acionada Então, sempre antes de acionar a aeronave É lá um Before Start Checklist No Before Start Checklist Down to the Line Vai ser Anticolision Lights On E ela estando em On Daí sim vai ser iniciada aí a partida dos motores Beleza? Legal Wing Essa Wing Light, pessoal Ela é uma luz que ela ilumina Ela sai da fuselagem da lateral da aeronave E ela ilumina o bordo de ataque da asa Certo? Das asas, né Aí na ideia de verificar a formação de gelo Principalmente, durante a noite, né Ou, caso necessário, alguma outra inspeção aí Nas asas da aeronave, certo? Então, a Fixed Land Lights Desculpa, a Wing Light, né Ela, durante a noite, ela vai ser acionada Certo? Aí, ao entrar na pista E a 10.000 pés A Wing Light vai ser desligada Certo? Então, ao entrar na pista Você vai acionar a Wing Light Certo? Durante a noite Ao passar 10.000 pés Ela é desligada E depois em descida Ao passar 10.000 pés Wing Lights On Certo? E ao livrar a pista Wing Lights Off Beleza Wheel Well Bom, pessoal Como o nome já informa, né Essa luz aqui é justamente para Iluminar lá os compartimentos As baías de trem de pouso Tanto dos trens de pouso principais Quanto do trem de pouso de nariz Certo? Principalmente para o walk around No período aí da noite, né Então, você pode deixar A Wheel Well Light Na posição On E todas as baías lá de trem de pouso Elas vão estar bem iluminadas Facilitando aí a vida Do camarada que foi lá fazer Um walk around A noite Outra luz, pessoal Bem interessante de nós falarmos São as Emergency Exit Lights Aqui em cima Vejam Estão bem aqui Logo acima do aviso De Atar Sintos Certo? E do Atend Call aqui Então, essa Essa capinha de guarda, né Essa luz, pessoal Assim que nós iniciarmos O power up da aeronave Ela já deverá estar aqui Na posição armada Certo? Ela tem a posição Off, On e Armed Então, ela estará sempre Na posição armed Com a capinha de guarda fechada Essa luz, pessoal Ela vai indicar Você que já voou, né Você que já voou Já ouviu as instruções aí De segurança Dos comissários, né E eles falam Que em caso de uma emergência As luzes Avisos Avisos luminosos, né Estarão aí no chão Da cabine Mostrando as saídas De emergência Então, essas Emergency Lights São justamente Esses avisos luminosos Que iluminam aí As plaquinhas de saída de emergência Sobre as saídas de emergência Claro, né E também aqueles avisos luminosos No chão ali, né Um caminho Um trilho Para você seguir aí Em caso de uma emergência E outra coisa, pessoal É que no caso de uma emergência Também Também luzes Essas luzes Aqui nas portas E nas saídas de emergência Essas luzes Elas vão iluminar Os caminhos A noite Principalmente, né Para uma evacuação Então isso vai estar linkado Ali nas Emergência Lights Beleza Então só para lembrar agora Pessoal Aqui na tomada externa Da aeronave Então nós temos As baías dos trens de pouso Iluminadas pela Wheel Well Lights Certo Aqui as Stead Lights A luzinha verde Como eu comentei Lá do outro lado A luzinha vermelha A Anti-Collision Light Ela vai ficar uma aqui embaixo Na barriga do avião E uma aqui em cima Ela vai ficar piscando vermelha Certo As Strobel Lights Também na ponta das asas Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou fazer um negócio diferente Eu vou lá Ativar todas as luzes E daí vai ser mais legal Para a gente ver elas ali Iluminadas Então eu vou ativar aqui As Retracted And Fixed Landing Lights As Runway Turn Off A Taxi Lights A Logo Light Claro, algumas não vão dar para ver Que vai estar de dia Mas vamos ativar todas aqui Beleza Todas ativadas Vamos lá novamente Então vamos lá Agora vejam que a A Anti-Collision Light Ela já está funcionando Aqui em cima do avião Certo Legal Deixa eu achar aqui A Strobel Light Ela vai ficar aparecendo Aqui na asa também Agora não está aparecendo Porque é dia Ah não, espera aí que eu acho que eu não Ah, aqui embaixo pessoal Vejam A outra Anti-Collision Na barriga da aeronave Certo Aqui ó Na fuselagem São as Wing Wing Lights Certo Então vejam que ela é aqui Na fuselagem da aeronave E o facho dela é direcionado Aqui para o bordo de ataque Da asa Certo Então justamente como eu havia comentado Caso seja necessário Você verificar aí A noite Principalmente Se há uma formação de gelo Ou algum problema Na superfície da asa Ela vai iluminar Toda essa parte da asa da aeronave Só deixa eu ver lá As Strobel Lights Que eu acho que eu deixei elas desligadas É Eu não botei para Strobel Instead Eu deixei só Instead Vamos lá Strobel Instead Agora sim Agora elas vão aparecer lá pessoal Ó Então veja aqui na ponta da asa A Strobel Light Certo E também aqui atrás Próxima saída da APU Aqui né pessoal Também A Strobel Light Ela fica funcionando aí Beleza Então pessoal Eu vou passar aqui para mim agora Esse foi o nosso vídeo aí Sobre luzes da aeronave né E vejam o que O 737 pessoal Ele tem bastante Várias luzes aí né Isso é bem bacana E nós temos luzes Com diferentes funções né Tanto aí para manutenção Para questões de emergência Para questões de visibilidade né Auxiliar em táxi Em decolagem Em pousos né Como na navegação né As luzes verdes e vermelhas Que você vai poder por exemplo Se ver outra aeronave Vindo ou indo Através das luzes de navegação Você consegue ter essa Essa leitura do movimento Da outra aeronave As Strobel Lights né Que chamam muito a atenção Durante a noite né As Wing Anti-Ice Uma questão de manutenção aí né De precaução Que você pode ver durante a noite As asas da aeronave Por algum motivo que seja necessário Então pessoal Esse foi o vídeo aí Sobre as luzes do Banho 737 Espero que vocês tenham gostado Continue nos seguindo aí No canal do Youtube Estamos cada vez crescendo mais né Mais seguidores Lembra-se de ativar aí As notificações Se inscrever no canal E continue acessando Nosso treinamento online www.var737.com Beleza pessoal Um grande abraço aí E até o próximo vídeo Valeu Tchau tchau Tchau